Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre este livro aqui, Inovação Reversa, do Vijay Govindarahan. Ele é consultor-chefe da General Electric, na Índia, e fala sobre algumas abordagens sobre inovação. Ele desenvolve o conceito de glocalização, que é o conceito mais tradicional. A ideia é de que você faz um produto inovador num país central e difunde isso para o resto do mundo, basicamente fazendo pequenas adaptações nos países periféricos. A ideia da inovação reversa inverte esse sentido, ou seja, é uma inovação que nasce no país periférico e depois acaba chegando no país central. Ele dá alguns exemplos, por exemplo, o netbook foi projetado pela ASUS, da Taiwan, fez um netbook chamado IPC, que é uma sequência de três is. Easy to learn, easy to work, easy to play. Outro exemplo é o Gatorade, uma bebida que nasceu na Índia e veio para o mundo, ganhou o mundo. O ultrassom portátil, feito pela GE Healthcare, na Índia. O sistema de microcrédito do Muhammad Yunus, que ganhou o prêmio Nobel da Paz em 2006. Hoje o sistema de microcrédito está sendo implantado em países pobres, em bairros pobres de Nova York. Então é um conceito que nasceu primeiro num país periférico. Então, essa perspectiva de inovação reversa, ela vai trazer novas oportunidades para as multinacionais. Essa é a abordagem do livro. Então, inovar nos mercados emergentes, em vez de exportar o produto, pode revelar um mundo de oportunidades para as multinacionais. Aquilo que funcionou num país rico, não necessariamente vai funcionar num país emergente. A glocalização, que é o conceito mais tradicional, ele trata os países emergentes como equivalentes. Quando, na verdade, esses países exigem soluções inovadoras. Um exemplo que ele traz. O refrigerador Chotokul. Foi projetado por uma empresa indiana, Godred Boys. E usa, ao invés de compressores, ele usa chips de resfriamento. O refrigerador não consegue gelar muito. Ele gela 20 graus abaixo da temperatura ambiente. Mas isso já é suficiente para um refrigerador portátil nas áreas rurais indianas, onde o financiamento de energia é irregular. Então, dá conta do recado. O refrigerador é um refrigerador de baixo custo e não tem um padrão de eficiência dos países ricos, mas que consegue atingir uma faixa de mercado que estava sem ser assistida. Então, essa ideia é que os países pobres, em geral, estão dispostos a um produto de menor desempenho por um preço justo. Um fator que deve ser levado em conta é que a infraestrutura dos países pobres, muitas vezes, ainda está em construção. Isso pode ser uma vantagem. Pode fazer com que você possa inserir seu produto queimando etapas. Um exemplo, a China hoje é líder em energia eólica. Seria a energia que está aí na ponta, com a Goldwind e a Índia também com a Suslon. São empresas que nasceram nesses países e conseguiram posições de destaque nessa tecnologia queimando etapas. Os desafios de sustentabilidade também costumam ser mais crônicos nos países pobres. Os problemas com falta de esgoto, crescimento de favelas, geram problemas de meio ambiente, poluição na China. Então, os problemas de meio ambiente acabam ficando mais crônicos e criando a necessidade de soluções otimizadas. Outra questão que ele chama atenção é a questão dos sistemas de regulação. São sistemas de regulação menos rigorosos. Isso pode dar oportunidade para você entrar com um produto que não seja tão exigente como um país rico. E a questão própria cultural. Tudo isso faz com que realmente você tenda a buscar soluções dos países periféricos customizados. Qual tem sido a reação das multinacionais? Ele classifica em cinco níveis. Primeiro nível é aquela empresa que acha que só o mundo rico é importante. Então, ela tem todo o foco dela voltado para os países ricos. Ela simplesmente não tem linhas de produto para os países mais pobres. Esse é o primeiro nível, o que eles chamam de nível mais baixo. Segundo nível. Ele reconhece que o país pobre é um mercado para os produtos dele. Mas ele entende que o país pobre vai consumir o produto dele quando o país pobre ficar rico. Então, à medida que o país pobre vai aumentando o padrão de vida, vai passando a consumir os produtos dele. Então, esse é o segundo nível. Terceiro nível é quando ele entende, a empresa entende, que o país pobre necessita de fazer algumas adaptações no produto dele. Então, o produto dele requer algumas adaptações. O quarto nível é o nível da inovação reversa. É quando ele reconhece que realmente eu preciso partir do zero. Eu preciso desenvolver um produto para as necessidades locais aqui, partindo do zero com a situação que eu encontrei nesse país. Então, essa é a situação de inovação reversa. E o quinto nível, que seria o nível mais avançado, é quando o ciclo fecha. Ou seja, aquele produto desenvolvido para o país subdesenvolvido, ele acaba alcançando o mercado do país central. Ou seja, a empresa multinacional, ela entende que promover a inovação reversa, promover a inovação nos países periféricos, é bom para a empresa. Porque ela fortalece o desempenho da empresa nos países centrais. Seja porque essa inovação reversa vai acabar sendo aproveitada no país central. Seja porque você atuando dessa maneira no país periférico, você evita que concorrentes possam surgir contra a sua empresa. E aí ele dá várias empresas que surgiram nos países periféricos e que representam hoje uma concorrência das multinacionais, como a InfoSys, a Tata na Índia, a Wipro na Índia, a Embraer no Brasil, a Cemex no México de cimento, a Huawei, a Lenovo da China, a Mahindra, de máquinas agrícolas na Índia, e tem várias empresas que estão começando a concorrer com as grandes empresas. Atingiu esses mercados. Bom, medos da inovação reversa, que ele aponta. Bom, primeiro, não vou fazer inovação reversa porque as margens são muito baixas. Bom, o preço do produto pode ser baixo, mas ganha-se em escala, porque nesses mercados, em Índia e China, você está falando de bilhões de consumidores. Segundo, eu colocar minha marca numa versão de baixo custo num país periférico, isso vai destruir minha marca, vou canibalizar minha marca. Bom, talvez isso possa acontecer em alguns setores, nesse caso você pode ter marcas distintas, se for necessário. Terceiro, bom, a nossa marca está ligada à inovação tecnológica e isso é incompatível com o custo baixo. Bom, isso não é verdade. Na General Electric, ela lançou o VS Scan, um ultração portátil, de baixo custo, e acabou abrindo um novo segmento de mercado no país central. Quarta objeção, bom, alterar o centro de gravidade do P&D para os mercados emergentes, isso não é uma boa estratégia. Isso está sendo percebido como uma boa estratégia por várias empresas, o Xerox, a Nestlé, a Procter & Gamble, o PepsiCo, o Whirlpool, são algumas das empresas que têm centros de P&D na Índia. Bom, aí ele vem para os estudos de caso. Então ele cita um primeiro estudo de caso, o que aconteceu com a Logitech, é uma fabricante de mouses, que ela tinha uma linha de mouses sem fio, que era para os países centrais, que na faixa aí de 50 dólares, no mínimo, indo até 200 dólares e um mouse. Então você tinha aí três segmentos, o segmento mais baixo de 27 MHz, o segmento médio de 2.4 GB e o segmento de alto top de linha, que seria os mouses Bluetooth. Bom, o consumidor nos Estados Unidos tem TV a cabo, então ele vai usar o mouse basicamente para o computador dele. Na China, o que se percebeu é que os mouses da Logitech não estavam tendo muita demanda. Por quê? Porque eram muito caros. E uma empresa lá da China percebeu isso, foi a Rapu, e ela desenvolveu uma linha que atendesse ao consumidor chinês. Porque o consumidor chinês, ele não usa muito TV a cabo. Então os filmes, ele costuma baixar na internet os filmes e assistir no televisor dele. Ele conecta o computador dele na televisão. Então ele baixa e assiste na televisão. Para isso, ele usa, isso na época que não tinha televisão com internet, né? Então ele usa o computador dele para baixar e ver, assistir na televisão o filme que ele baixou pelo computador. E acaba usando o mouse dele como controle remoto. Então a linha de mouse da Logitech de 27 MHz, ela já não funcionava para isso. Porque mesmo que você fique no sofá com a televisão na sua frente, 27 MHz o mouse não vai pegar legal. Então não funcionava. A linha mais barata da Logitech não funcionava. Você tinha a linha de médio porte, que já era lá para os seus 100 dólares. Então o que a Rapu fez? Ela fez um mouse de 2.4 giga para dar distância e tirou todas as sofistificações do mouse lá da Logitech. Ficou só com esse recurso, que era o importante. E conseguiu fazer um mouse bem mais barato, de 15 dólares. Então ela conquistou o mercado. Depois a Logitech desenvolveu um produto para compensar essa perda. Outro exemplo da AMC. A AMC é uma empresa nos Estados Unidos que mantém arquivos em nuvem. Ele cuida de indexação de arquivos, armazenamento de arquivos digitais. E novamente, havia uma peculiaridade do usuário da China, que ele costuma baixar muito filme e assistir esses filmes depois, offline. Então ele não costuma assistir online esses filmes. Então ele faz, tem no computador dele muitos filmes armazenados. Então para fazer indexação disso, fica complicado. Porque quando você faz a indexação, por exemplo, no Google, ele faz a indexação baseada no acesso que aquela página teve. No caso de arquivos que ficam gravados na sua máquina, ninguém está acessando, é só você. Então você já não pode usar isso como indexador. Então a AMC desenvolveu uma memória, uma ferramenta de indexação associativa, chamada iMac. E que ela consegue um desempenho melhor. Então ela desenvolveu um algoritmo de indexação baseado nas particularidades do perfil do usuário da China. Isso foi feito tudo por um centro de pesquisa da AMC na China, com pessoas chinesas, pesquisadores chineses. E isso a AMC tem como política. Ela tem centros de pesquisa na Índia, na China, na Irlanda, Israel, na Rússia, e que trocam experiências entre si. Então a ideia de você deslocar pessoas e dinheiro para onde está o crescimento, e permitir que essa subsidiária aproveite a tecnologia das outras, isso foi o ponto fundamental para que a AMC fizesse essa inovação. Outro exemplo aconteceu com a John Deere, máquinas agrícolas. Também tinha máquinas muito caras, que não estavam adaptadas para o pequeno agricultor da Índia. Então a John Deere tem uma participação muito pequena no mercado indiano, menos de 2% em 2005. O mercado indiano era dominado pelas empresas locais, entre elas a Mahindra e a TAF, que juntas tinham 75% do mercado. Então a John Deere partiu para um projeto de um trator pequeno, de baixa potência, mas que atendesse ao agricultor indiano. Ou seja, tinha que ser um trator robusto, para isso eles tiveram que desenvolver uma engrenagem especial para esse trator. E tinha que ser um trator em que a tampa, o capô, não podia ser de plástico, tinha que ser de metal. E isso levou ao desenvolvimento do trator Cris, da John Deere, e que acabou ganhando uma fatia importante de mercado. Então é importante as empresas fazerem avaliações das necessidades desses mercados, que são necessidades completamente novas. E para você obter o crescimento nesses mercados, você precisa inovar. Outro exemplo. Você tinha, na Índia, as pessoas usavam para tratamento da cólera, que causa uma desintratação alta, elas usavam uma bebida baseada em ingredientes lá da medicina ayurvédica, da Índia, e que era uma mistura de água de coco, cenoura, água de arroz, farinha de alfarroba e banana desidratada. A opinião médica corrente dizia que você não poderia usar carboidratos para esses líquidos, porque isso, se por um lado ajudaria na desidratação, por outro lado, isso tenderia a multiplicar a bactéria da cólera, agravando a doença. Mas, curiosamente, essa bebida não causava isso. Ela resolvia o problema da desidratação e não dava qualquer agravamento da situação do cólera. Então, esse trabalho foi publicado na revista Lancet, e um médico da Universidade da Flórida acabou pegando essa pesquisa para desenvolver uma bebida que ele estava procurando para a desidratação dos jogadores de basquete, da Liga de Basquete Americana. Ele fez uma associação, bom, se isso resolve o problema de desidratação lá na Índia, é capaz de essa bebida servir aqui para repor as energias dos jogadores. E acabou dando certo. Essa bebida entrou no mercado com o nome de Gatorade. Então, esse foi o nível 5 da inovação reversa, uma inovação que surge no país periférico e que acaba conquistando posições nos países centrais. Outro exemplo da GE, que é o VSS-SCAN, a GE tinha ultrassom sofisticado, são equipamentos pesados, consomem muita energia, problema de energia na Índia, então acabava não tendo mercado. Então, acabaram desenvolvendo lá na Índia um equipamento próprio para as necessidades locais, tinha que ser um equipamento portátil que pudesse ser levado nas áreas rurais e foi desenvolvido na China, não foi na Índia, na China. E isso acabou sendo levado para as áreas rurais e atendeu as necessidades deles. Hoje, mulheres grávidas na área rural na China já não precisam ir para o hospital mais próximo para fazer seu ultrassom. Isso é feito pelo aparelho portátil. Então, esse equipamento deu tão certo lá na China, aumentou a participação de mercado da GE, aumentou de 4 milhões de dólares em 2002 para 280 milhões de dólares em 2008. E deu tão certo que esse equipamento acabou vindo para os Estados Unidos. Hoje ele é usado por paramédicos para atender pessoas em acidentes, ele é usado em salas de cirurgia para que os anestesistas possam usar essa máquina de ultrassom para guiar as agulhas durante o procedimento. Então, você acabou encontrando mercados que não existiam para esse equipamento e vindo dessa tecnologia que nasceu lá no país, que não é o país central. Então, essa ideia de que as multinacionais podem dar uma colaboração para o desenvolvimento dos países periféricos, tem um parágrafo que o autor fala assim, Foram necessárias algumas gerações para que os Estados Unidos progredissem da pobreza para seu atual nível de prosperidade. Se tudo correr bem, os países em desenvolvimento de hoje poderão fazer essa jornada em metade do tempo. E se as multinacionais trouxerem agressivamente todos os seus recursos para apoiar esse processo, ele poderá acontecer ainda mais rapidamente. Esse conceito de inovação reversa, ele foi trazido de um trabalho do Raymond Vernon, de 1966, que ele analisou o que ele chamou de teoria de ciclo de produto de expansão internacional, com base na experiência das multinacionais norte-americanas. Ele observou que inovações dos Estados Unidos se propagavam para a Europa e Japão e acabavam assumindo múltiplas direções. Isso gerava inovações nesses locais que voltavam para os Estados Unidos. Então, o que esse autor aqui está trazendo é estender o conceito do Raymond Vernon, não somente para os Estados Unidos, Europa e Japão, estendendo para outros países considerados periféricos. Então, conclusão, esse movimento de inovação reversa reforça o papel das multinacionais, amplia sua participação no mercado, mas abre também a possibilidade de fomentar a concorrência com empresas locais. Ou seja, a inovação reversa não asfixia o desenvolvimento das tecnologias locais. É o que o autor defende. E ele dá um parênteses aqui, quando se fala em desenvolvimento dos países periféricos e a possibilidade dessa inovação, ele faz um contraponto entre as experiências da Coreia e do Japão e com as experiências que a gente está vindo da Índia e da China agora. Há que se fazer uma certa diferença dos dois casos. Ou seja, em 1980, a disparidade entre Japão e Coreia com os Estados Unidos é menor do que a disparidade que existe, por exemplo, entre a Índia e Estados Unidos hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo, China e Índia são países com uma população muito maior do que Coreia e Japão. Terceiro, Japão e Coreia usaram barreiras tarifárias e não tarifárias, protecionismo, para crescer. Essa estratégia hoje tem menos margem de manobra. Ou seja, China e Índia não podem reproduzir essa estratégia na mesma proporção. E quarta questão a ser colocada é que hoje a globalização abre uma possibilidade muito maior de países emergentes do que em 1980. É a ideia de que hoje o mundo é plano. Num livro, essa tese também é defendida pelo Thomas Friedman. No livro O Mundo é Plano. Então, é isso. Muito obrigado.